Livro de Gênesis capítulo 25 Os descendentes de Isaac Esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus o Senhor em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim, por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus o Senhor e ele respondeu, No seu ventre há duas nações, você dará à luz dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro e o mais velho será dominado pelo mais moço. Amém. Amém. Amém.